Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, me chamo Miral e vou mostrar um pouquinho aqui dos preços, pesquisar um pouquinho dos valores pra vocês e mostrar um pouquinho dessa feira, hoje é o dia 6 de junho de 2024 e a gente vai mostrar um pouquinho do movimento, tá? Hoje é uma quinta-feira, ó pessoal, mostrar um pouquinho das botas aqui, olha que linda, gente, muito perfeito esses modelinhos, tudo bom amiga? Tá de quanto? 100 reais? Olha que linda, gente, esse modelo aqui, perfeito, detalhe de brilho, ó, e tem opções também, assim também é 100? Não, tá de 80. 80 essa daqui? Ai que linda, muito perfeita, viu minha gente o preço, tem ela branquinha assim também, ó, 80 também? Nossa gente, como é bom o preço dele, olha que linda essas aqui, ó, tem assim também, essa é 100? 100 reais. Ah, assim tá no alto? 170. 170. A de infantil assim é quanto? A partir de 60. Ai que linda, pessoal, essa daqui amei, muito bonita. Tem assim também, assim, ó, olha que linda essa daqui. Essa aqui tá quanto? 80. 80. Você tem cartãozinho, moço? Olha, gente, que lindo, essa daqui, ó, bonita demais as botas dele, e olha que linda. Essa aqui é de quanto? 60 reais. 60 reais, que linda. Deixa eu pegar, vocês enviam, moço? Vocês fazem envio? A partir de quantas peças, amiga? A partir de quantas peças, amiga? Olha, gente, o número dele é esse daqui, tá a partir de três peças? Olha, pessoal, aqui tem sapatinhos também, viu, pra quem quiser, ó. Eu achei bem bonita as botas, gente, tá bem arrumada agora pra... 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 pra São João, né? Eu amei aquelas ali. Ó, tem sapatinho aqui também. Obrigada, viu, amigo? Olha aí, gente, vamos lá, me ver mais coisas por aqui, né? Tirar a bebezinha, gente, da câmera, ó. Aqui tem opções de vestidos. Vamos lá, pessoal. Olha, gente, aqui tem mais opções de tênis, ó. Eu vi que é 60 reais. O rapaz já falou o preço ali pra mulher. 60 reais, ó. Aí aqui tem chinelinhas. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá de quanto essas chinelas? 13? Ó, pessoal, tem um monte de opção. Tem lisa, tem máscara. Ali é quanto? 15. 15? 15. Vocês enviam, moça? A partir de quantas peças? 20. 20? Você tem cartãozinho? Vou mostrar pra vocês o cartão dela, gente, ó. Assim, a feminina é 13. Pra atacado, pra atacado. Aí é, pra atacado cai e fica quanto no atacado? Essa fica de 11. Essas ficam 11. E tu 10. 10 reais. E essa de 12. E essa de 12. E essa de 12. Muito bom, amiga. Olha, gente, isso aqui, olha, grade fechada, um preço, atacado é outro e varejo é outro, né? Assim, assim. Olha, pessoal, esse é o número dela. Qual que é? Jayce, seu nome? Ó, vocês falam com a Jayce aí. Ah, o seu esposo é o Heleno, né? Ó, ou o Heleno ou o Jayce, tá, gente? Esse é o número deles, viu? Obrigada, viu, amiga? Muito simpática. Olha aí, gente, fala pra ela nesse número. Vamos embora. Mostrar mais opções. Ó, 3, 4 e meia por 5 reais. Olha isso. Olha aí, pessoal, variedade. Tem contato, moço? Tem contato com esse. Tem contato? Sim. Qual o número? 9-4-28-99-91. Fala com o Gleice. Olha aí, gente. Obrigada, viu? Vocês fazem envio, né? Olha aí, pessoal, faz envio, tá? Ó, aqui tem opções de calcinhas também, gente, olha. Tá de quanto, moço? R$ 7,00. R$ 7,00? Qualquer modelinho, é? Não, aqui, R$ 3,10. R$ 3,10, esses aqui? Ó, pessoal, R$ 3,10. Vocês fazem envio? R$ 3,00. Faz envio? Você tem contato? Tenho. Aí, eu tenho contato aí, viu? R$ 3,00. Pode falar o número, moço. Se quiser, fala o número. R$ 9,4-16-96-94. Ok, obrigada, viu? Olha aí, gente, tem bastante opções de calcinhas por aqui. Qualquer coisa, você fala com ele, tá? Ó, aqui tem opções de brinquedos. Olha, pessoal, se vocês estão querendo brinquedo, aqui tem também. Vamos lá, gente, ó. Aqui é calçado. Aqui tem sombrinha, ó. Ó, opções de sombrinha agora pro inverno. Tá de quanto a sombrinha? R$ 10,00? E as garrafinhas assim, tá de... Ah, tem um valor aqui, né? Esse é R$ 15,00 com R$ 3,00. E essa aqui é quanto, moço? R$ 10,00. R$ 10,00? Olha aí, pessoal. Vamos embora ali, pessoal. Vou saindo, porque quando eu vejo o pessoal não é... Não é tão simpático. Eu não pergunto os contatos, tá? Só mostrei os preços pra vocês, ó. R$ 15,00 ali, aquelas garrafinhas. Olha aqui, ó. Tem três pares de por cinco também de meia. Meia, bem baratinha. Pessoal, vamos entrar aqui um pouquinho, ó. Na feira da... Na feira aqui do Paraguai. Pra vocês conhecerem, tá? Ali a gente tá na parte do... Que fica os camelô, pessoal. E aqui, ó. É a feira do Paraguai. Vamos embora conhecer aqui um pouquinho, tá? Pra vocês verem. Olha, gente. Vamos embora aqui dentro, ó. Aqui tem parte de sombrinha. Vocês conseguem ver sombrinha aqui, pessoal, ó. Tem santinhos, assim também. Tá de quantos santinhos, amiga? 30. 30? E esses maiores? 60. Umidade. 60? A tacada é mais barato, né? E assim os guarda-chuva, tá? De quanto? A partir de 10, assim. Tem a partir de 10? Olha, pessoal. Tem esse transparente, assim também. Ó, garrafinhas. Elas vendem muitas coisas, gente. Aqui, ó. Utilidades de casa. Tem coinha, assim, ó. Pra sopa de porcelana, né? O pessoal fala. E tem, assim, também conjuntinhos, ó. Que vem bem bonitinhos, assim também. De tacinhas menorzinhas pra licor. Olha, gente, que lindo esse conjuntinho, ó. Amei. Ó, ali tem mais coisa pra utilidades de casa também. É porque ela tá atendendo, pessoal. Você tem cartãozinho, moça? Vocês fazem envio? Oi? A senhora faz envio? Faz sim. Você me dá o cartãozinho? Olha, gente, sombrinha. Tem assim também, ó. Essas são de 10, hein? E elas assim, tá? De quanto? 13. 13? Olha, gente, 13 reais. Essas aqui mais arrumadinhas, tá vendo? Tá bem barato. Ó, esse aqui é o contato deles. Olha, vocês fazem envio, tá? Ó, aqui o número. Esse daqui, ó. Esse aqui, isso. 13 reais. Aí, qual que vocês tiram o print, tá, pessoal? Obrigada, viu, senhora? Bora lá, gente, ó. Aqui tem mais opções de coisas, só que como eles estão tudo lá de lá, a gente tá mais difícil pra me perguntar o preço, tá? Mas aqui tem de tudo. É tudo nesse banco que eu mostrei agora. Ó. Aí, aqui tem opções de isqueiros. Bora lá, gente, ó. Olha aqui, gente, o que tem opções, assim, também, de lanterna. Tá de quanto a lanterna, amiga? Essa fica de 12 reais. 12. E assim, calculadora, amor? 12 e 15. 12 e 15 reais. Ah, sim. Carregador? 10 reais. 10? Essas raquetezinhas? 15 reais. 15. Olha, tem assim também, gente, ó. Eita, esse aqui é bem legal, que vem... Vem quatro, né? É. Olha, gente, vem quatro opções aqui pra você colocar. E tem essa aqui também, ó, que dá pra colocar três, né? Aí, esses aqui são de quanto, minha linda? Essa daqui? 5 reais, esse. 5 reais, pessoal. Você tem um cartãozinho pra pessoa? Tem um, não, amor? Vocês fazem envio? Faz envio? Sim. Faz? Você tem um contato pra... Quer falar o contato pessoal aqui? Não quer falar... Acho melhor não, né? Pronto. Ela não quer, gente. Então, ó. Aqui fica mesmo do lado aqui do... Da parte do... Do Paraguai, tá? Qualquer coisa... Vocês tentam encontrar ela aqui nessa parte. É a primeira ruinha do Paraguai descendo. Ó. Tem gente que não gosta de dar, a gente respeita, né, pessoal? Ó, opções aqui também. Ó, tem esses acessórios de cabo de telefone. Olha, gente. Aqui tem mais coisa. Tem despertador. Olha, gente. Calculadora. Vamos vir pra cá, gente. Pra vocês verem mais coisa, ó. Aqui tem tudo desse negócio para beber, pessoal. Tudo bom, moça? Tudo bom? Tá de quantos esses produtos aqui? É a partir de 12. A partir de 12, ó. Gente, a gente vende um bocado de coisa aqui, ó. Tem sabonete líquido. Olha, que legal. Se vocês quiserem encontrar também essas partes aqui, também encontra, viu? Bora lá. Gente, aqui tem óculos, ó. Parte de óculos. Os óculos é a partir de quanto, amiga? Sim, é pra cuidar, né? É pra passar o valor aqui pro pessoal, no YouTube. É aqui? Os óculos é a partir de quanto, amiga? Aqui é feminino. Sim. E o masculino? Olha, gente, aqui tem a partir de 15. É que no japonês, gente, é meio difícil entender. Aqui é a partir de 18, tá? Masculino. Bora lá. Ó, pessoal. Aqui também tem mais... Essas câmerazinhas, assim, ó. O pessoal vende. Tá de quantas câmeras assim, amiga? Qual delas? Tá de 70, 85. 70, 85. Ah, sim, amiga. Essas maquininhas assim, tá de quanto? 20 reais. 20? Olha aí, gente. 20 reais. Ah, sim. Calculadora, tá de quanto? 12. E esses rodinhos? 20. 20? Vocês fazem envio, amiga? Fazem envio? Faz. A partir de quantas peças? 20 e 10 peças. Tem cartãozinho? Olha, gente, tem garrafinhas assim também. Tá de quanto essas garrafinhas, assim? 22 reais. Eita. É técnica. Essas aqui estão de quantos de microfone? É 35. Olha, gente, aqui é 35. Bem legal. Tem várias cores dela. Deixa eu pegar o cartãozinho. Você envia nas discussões, amiga. Olha, pessoal, esse aqui é o cartão dela, tá? Qualquer coisa, você instala com ela nesse número daqui, ó. Tem balancinha assim também, gente, ó. O pessoal gosta muito pra feira, né? Tá de quanto essas balanças? 15. E assim, ó. Tá de quanto? 2 reais. Aí ela vem com 4 pilinhas, pessoal. Essa daqui. A balança, tá de quanto? 18 reais. Ó, tem outros aparelhos aqui de afeitar, gente. Tem assim também, ó. Tá de quanto isso aqui? Sim? E essas lanterninhas, amiga? 30. 30? Ó, gente, falem com elas. Eu gostei, hein? O preço dela é muito bom. Obrigada, viu, amiga? Ó, vamos embora. Ô, meu amor, sou eu mesmo. Peraí, gente. Vamos lá que o pessoal tá chamando. Conheceu? Eu queria que tu fizesse uma demonstração do meu banco. Passa, mamãe. A gente mostra, assim. Vou passar. Gente, antes eu vou encerrar esse vídeo pra gente começar, assim, mostrar o vídeo dela. Fazer um outro vídeo. Fica acompanhando aí no canal que a gente vai estar sempre mostrando aqui pra vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.